Meu Coraço Meu Coraço Meu Coraço Meu Coraço Meu Coraço vai pulsando na ânsia de te querer Passo dias contando as horas para te ver Quando o telefone toca eu como todo excitado A ladra da tua boca deixa ainda mais apaixonado Vou vivendo assim a vida como quem se devairece Vou tentando dar varida a quem amor me oferece Mas sempre que os olhos teus quitam os meus Há uma esperança vivida, escondida, colorida Que muda de cor e logo me aquece Meu Coraço vai pulsando na ânsia de te querer Passo dias contando as horas para te ver Quando o telefone toca eu como todo excitado A ladra da tua boca deixa ainda mais apaixonado Meu Coraço Meu Coraço vai pulsando na ânsia de te querer A ladra da tua boca deixa ainda mais excitado A ladra da tua boca deixa ainda mais apaixonado Meu Coraço vai pulsando na ânsia de te querer Passo dias contando as horas para te ver Quando o telefone toca eu como todo excitado A ladra da tua boca deixa ainda mais excitado Meu Coraço vai pulsando na ânsia de te querer Passo dias contando as horas para te ver Quando o telefone toca eu como todo excitado A ladra da tua boca deixa ainda mais apaixonado Tchau